Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yokai. O vídeo de agora é um FD, um ficção de debate de série. Eu faço poucos de série, mas geralmente eu pego série curta pra fazer. Na verdade, eu quase só vejo série curta. Eu gosto de séries mais compactas, digamos. Anime também é legal, porque anime geralmente é 12 episódios e tal. Bom, no caso, a série tem 6 episódios, que é uma série, acho que é norte-americana, com certeza. Que é a seguinte, eu vou gravar a tela aqui e vou falando dela. O nome da série é The Unduin. Eu não sei a pronúncia disso, sério. Eu não sei. Sei que vocês veem a pronúncia aqui junto comigo. Mas é essa aqui, The Unduin. Eu realmente não sei pronunciar esse negócio. Mas enfim, é uma série interessante, cara. Ela é de Biomax, como vocês podem ver. E aqui tem episódio 1, não adianta escrever e tal. Vocês podem achar ela nos torrents da vida. Ou meios oficiais, se vocês forem pessoas com dinheiro e, sei lá, privilegiadas. De modo de outro, é uma série bacaninha. A protagonista, Nicole Kidman, tem esse outro cara aqui que eu não lembro o nome, mas eu vejo a cor. Que é o... Hugh Grant. Hugh Grant. Ah, o melhor personagem da série é o Hugh Grant. Ele fez uma interpretação genial. A série é quase inteira levada nas costas por ele e pela trama. A Nicole não tá ruim não, tá boa também. Mas ele, melhor personagem, assim. Aí esse cara fraquinho, esse moleque mais ou menos. Esse cara é bem... Qualquer coisa também. Ele tá legal, o Ismael tá da hora, tá fazendo uma boa interpretação. A Matilda também tem um papel meio qualquer coisa. E a Lily completamente qualquer coisa. Então, os melhores atores dessa série vai ser pro Hugh Grant. Hugh Grant. Pra Nicole e pro filho dela, que vai bem até... E pro Ismael. Com certeza, o Ismael fez uma ótima atuação. Não sei por que eu tô falando de atuação. Mas, enfim. Essa série tem seis episódios. E é uma temporada só. É uma série fechada, como eu falei. E a trama dela é bem de boas, assim. É a Nicole com o casamento perfeito com o Jonathan, né? Chamada de Jonathan, que é o marido dela. E ela é chamada de Grace. A Grace com o seu casamento perfeito com o Jonathan. Até que um belo dia, essa psicoterapeuta e esse médico... Acho que é um oncologista. Médico de câncer de criança, eu acho. Pediatra. Oncologista da pediatria. E... Do nada, eles aparecem. Um dia, do nada, assim, eles somem. E daí, a polícia começa a investigar as coisas. E daí, você descobre que alguém morreu. Eu não vou falar o que acontece na série. Porque, realmente, a série é curta. E é muito spoiler. Então, tô aqui mais pra introduzir que é interessante. Que alguém morre. Que... A direção segura as pontas numa espécie de spinning. Um giro. Tipo, pensa num peão girando. Essa série é um peão estável girando. É assim como eu vou definir ela. Tem a Nicole Kidman, ou a Grace, e o Jonathan. Descobrindo por que ele desapareceu. E descobrindo o... A rotina de cada um, num certo dia em específico. Com um evento específico. E esse evento específico dessa rotina em específico. Pra ver quem é que... Possivelmente fez alguma coisa. Eu fiquei um pouco frustrado com o fim. Eu posso dizer assim. Mas... É um bom fim. É um bom fim, mas é um fim norte-americano de série. Eu diria. Ou seja, um fim... Brilhante. Shining, né? Um fim mais... Alegre, em certo sentido. Alegre no máximo possível que pode ser alegre com uma série dessa. Que tem uma espécie de... Tragédia. Levada... Meio que na... Eu não quero dar spoiler, mas... Tem um esquema de advogados e tal. E tem um julgamento. Tem uma investigação da polícia. E tem o porquê que o Jonathan fugiu. O que acontece com o Jonathan no decorrer da sua fuga. O porquê que ele é julgado. O filho dele escondendo coisas. A mulher dele escondendo coisas. A advogada trabalhando ali de maneira mais ou menos... Podemos dizer... Deixa eu tirar isso pra ver se tem fotos melhores. Mais ou menos é antiética. Mas ética também. Que é interessante. E ele sendo julgado por uma coisa que ele possivelmente pode ter cometido. E você fica nesse spinning. Porque a série é um spinning. É uma espécie de giro em falso. O tempo inteiro. E é isso que eu vou falar da série. É um giro em falso. O tempo inteiro. Eu não... Realmente não vou falar o que acontece. Relações interpessoais ali da Grace com o Jonathan. E a relação dele com o filho. E o trauma que isso gera. Esse sumiço dele. Essa fuga dele. Ele sendo mesmo um médico renomado. O porquê que ele... Enfim. Ele é uma pessoa extremamente cínica. Extremamente... Carismática. Extremamente carismática. A atuação do Hulk tá genial. Assim. É o melhor ator da série. Certo ponto convincente ao ponto de ser doloroso. Porque você começa a criar empatia pelo personagem. E ele é muito bom no que ele tá fazendo. Mas aí eu não posso falar muito mais do que isso. Senão estraga a série. E como é curta. É tipo... Só seis episódios e cinquenta. Uma hora. É tipo... Como se fosse um anime de doze episódios também. Então é bem de boas de ver. E é uma série pra levantar cada só. É um bom entretenimento. É um bom passatempo. Com qualidade. E com... Um mistério muito bem executado. Porque a direção e o modo como o roteiro se desenvolve. É muito intrincado. E funciona na apresentação paliativa dos elementos. Agora. Se os elementos são grandiosos. A série tem um grande clímax. Um grande reviravolta. Eu diria que não. Eu diria que ela é uma série meio pé no chão. Meio ABC. Mas bem feita. Ela é um ABC bem feito. Que o Hugh segura nas costas. Em parte. Junto com a Nicole. Nicole não é a grande atriz. Eu gosto mais de Hugh. Mas enfim. Que vai levando a série. Para uma espécie. Ela te deixa preso. A série ela consegue. Fazer bem o roteirinho dela. Que é o ABC. Que te deixa vidrado. Em certo sentido. Mas ao mesmo tempo curioso. E sendo sincero. Eu comprei bastante. A atuação do Hugh. Ou do Jonathan. O personagem Jonathan. No caso da série. Eu gostei bastante. Do como foi desenvolvido. Toda. Digamos. O arco dele. E o arco do filho dele. Também é legal. E o arco da Nicole. Não é tão legal. Mas. Na verdade. Eu não gostei da personagem da Nicole. A personagem da Nicole. É bem irritante. A advogada. Daora também. Bacaninha. E. Tirando isso. Coisa aqui. O. Não sei que personagem. Que ele está fazendo. Fernando. O Ismael. Interpretando o Fernando. Tem um personagem bacana também. Mas. Pouco explorado. No decorrer dos seis episódios. Poderia ser mais. Assim. Explorado. Mais. Ampliado. A atuação dele. Os elementos que ele. Trabalha. Mas enfim. É mais ou menos isso. É uma série. Bacana. Como eu falei. Bem interessante. E eu faço aqui a recomendação. Barra review. Sem querer fazer review. Porque eu não posso fazer um review. Porque se eu fizer um review. Eu mato a série. A série ela é. Muito intrincada. Tem elementos de mistério. Que se você conta. Estraga. Eu já estraguei outras reviews. Aqui de outras séries. Eu não. De anime eu faço o tempo inteiro. Eu estrago o tempo inteiro. Mas esse ponto específico. Eu realmente recomendo para ver. Porque as pessoas gostam de série. A série é norte-americana. As pessoas estão acostumadas. Tem uma linguagem muito acessível. Um plot. Uma reflexão interna interessante. Um clímax razoável. Um processo bem feito. Entendeu? A direção é boa. O timing de corte da série é muito bom. Os diálogos não são grandiosos. Nem nada. Não é uma série que me encanta. Mas é legal. Eu gostei bastante. Foi uma série bem bacana. Eu gosto de série curta. E eu vejo essas séries assim. Então. Então. Uma recomendação. Barra review. Da série. Do The Undoing. Eu não sei se a pronúncia está certa. E é isso. Um vídeo mais curto. Um vídeo mais pontual. Fala um pouco da estrutura geral. E acho que é isso. Para não dar spoiler. Para não falar o que acontece. Porque qualquer coisa que eu falar aqui estraga a série. Então. Não vou desatar o nó. E é isso pessoas. Até mais. Falows.